Música A sede do Tribunal Regional Eleitoral voltou a ficar movimentada com a maioria dos candidatos ao cargo de governo do Estado. O motivo foi a decisão do ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, que determinou a retomada das eleições suplementares ao governo do Amazonas de forma direta. Para este cientista político, a reviravolta gera um conflito para o eleitorado, devido a três segmentos políticos que lutam pelo futuro do Estado. Existem três movimentos fortíssimos em Brasília e nos tribunais de Brasília, que querem, por exemplo, eleição indireta e aí capitaneada pelo atual governador do Estado do Amazonas. Temos uma movimentação que querem segmentos políticos no Estado do Amazonas, que querem o seu retorno, que é o caso, por exemplo, do Zé Mello e Henrique Oliveira. E temos outros segmentos que são os próprios candidatos, outros, que gostariam que a eleição de fato se realizasse. E por isso defende a continuidade da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que decidiu que haverá eleição no Estado do Amazonas e com a criação do Zé Mello. Ou seja, nós temos um conflito gravíssimo nos tribunais superiores, porque três segmentos políticos e jurídicos do nosso Estado estão brigando, conflitando para saber quem fica com o poder. Seis dos nove candidatos foram hoje ao TRE para uma reunião com o presidente do tribunal, a fim de confirmar a decisão vinda de Brasília, já que o período de realização da campanha foi interrompido. O tribunal reuniu para considerar a possibilidade de manutenção ainda do prazo atual, da feita que há registros de situações similares, em que prosseguiu-se o processo eleitoral com impugnações sobrestadas. Se a gente analisa a campanha seria de 45 dias, uma semana foi subtraída nesse período. Então, acho que é justo, no máximo, uma semana para poder também o próprio tribunal adequar os seus prazos de recurso, etc. O povo do Amazonas tem o direito de escolher o governador para o mandato interino. Nós tivemos uma proatividade muito grande nesse processo, apresentamos dois recursos, um mandato de segurança e, especialmente, um agravo regimental. Fomos a primeira coligação a apresentar um agravo regimental. A decisão foi correta do ministro Celso de Mello e nós vamos agora para uma eleição. Não tem que adiar essa eleição. Nós entendemos que os prazos devem ser mantidos. O maior prejuízo nessa história toda não é para os candidatos. O maior prejuízo é para o povo do Estado do Amazonas, que vive uma das maiores crises da sua história, agravado por um momento de instabilidade jurídica, institucional e política. Nós entendemos que a eleição deve ser direta e que o povo do Amazonas deve, de forma legítima e soberana, escolher o seu próximo governador. Nós ficamos felizes com a manutenção da eleição direta. Nós entendemos que a sociedade que está aí do outro lado é quem tem o direito de eleger o novo governador do Estado do Amazonas. No entanto, achamos um excesso por parte do Tribunal Regional Eleitoral de querer adiar essas eleições para o próximo dia 3 de setembro. O que a população quer é que isso seja resolvido o mais rápido possível. A gente vê com bons olhos toda essa reviravolta que teve, porque nos dá a oportunidade de concorrer e dá a oportunidade para o cidadão, porque é direito do cidadão eleger o seu governador. O Amazonas já sofreu muito com um governo muito distante. Então essa é a oportunidade que o povo do Estado do Amazonas tem para decidir os novos rumos e o seu novo governador. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, com a nova decisão do STF, os trabalhos para a realização do pleito suplementar ao governo do Estado retornaram à normalidade, sem falar do calendário eleitoral que prevê a votação para o dia 6 de agosto. A eleição será mantida. A nossa preocupação era com relação ao julgamento das impugnações, porque com essa suspensão de oito dias, isso vai atrasar esse julgamento. Mas os membros do TSE já se dispuseram a trabalhar com toda a nossa força de trabalho que nós temos para dar conta dessas impugnações, julgar dentro do possível aqueles que deram para julgar. Recebemos o apoio agora do TSE para que a gente continue com o nosso planejamento e as situações que surgirem o pleno do tribunal irá decidir. O governador interino que está no cargo desde a saída de José Melo disse que vai acatar qualquer decisão da justiça. Em relação à eleição, eu cumpro aquilo que for determinado pela justiça, eu estou pronto, eu tenho sempre falado que eu estou pronto para votar para a Assembleia, eu não sou candidato, o povo que escolha, e aquilo que a justiça determinar, aquilo que a justiça decidir, eu irei acatar e irei cumprir. Com o calendário eleitoral mantido, a propaganda no rádio e na televisão começa na próxima semana.